E foi lançado oficialmente o Xiaomi Mi 9, agora no dia 20 de fevereiro de 2019 e temos várias novidades. Galera, eu considero que esse vai ser um dos melhores aparelhos do ano de 2019, principalmente se a gente considerar o preço versus o que ele entrega. É um celular extremamente poderoso, muito completo, com novas câmeras, novos processadores, além de ser muito bonito e que com certeza vai chamar a sua atenção e incomodar a concorrência. Vamos falar sobre todos os detalhes dele, é agora! Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não está inscrito, já sabe, se inscreve aí porque tem vídeo praticamente todo dia. Me segue aqui nas redes sociais e não esquece de ativar o sininho para receber sempre as notificações dos vídeos novos. E aproveitando, hoje eu vou te dar uma dica bem legal para você economizar as suas compras online, que é utilizar o Bitec Pague Menos, galera. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar o melhor preço, ele tem testador de cupom automático, comparador de preços e diversos outros recursos que vão com certeza te ajudar a economizar. Ele é grátis, o link está aqui na descrição, aproveita e já instala aí. Mas vamos então falar do Xiaomi Mi 9, que tanto foi esperado, tantos rumores rolaram e a maioria dos rumores estavam certo. Praticamente, em termos de design, tudo que foi previsto estava correto. O aparelho aí está muito bonito, com um corpo de metal e vidro. A gente tem Gorilla Glass 5 na traseira e Gorilla Glass 6 na parte frontal do aparelho, ou seja, está bem protegido contra riscos. Contamos com design de câmera traseira tripla, na vertical, ou seja, câmeras em pé, e a câmera frontal é uma câmera de 20 megapixels. Nós já vamos falar mais detalhadamente aí das câmeras. Em termos de tela, a tela agora é uma tela AMOLED de 6.39 polegadas. Pretos, bem pretos, cores extremamente saturadas para quem gosta. Eu gosto de AMOLED, mas eu acho que às vezes ele pega um pouco pesado aí na saturação, mas é bom pela questão de ter uma fidelidade de preto muito boa. Esse é um destaque aí do AMOLED, e a Xiaomi costuma acertar bem na regulagem das telas AMOLED. Então, acredito que a gente não tenha exageros. Falando-se aí em termos dos modelos, nós vamos ter três no total. E eles estão basicamente divididos da seguinte forma. São três modelos. O Xiaomi Mi 9 SE, que é a versão de entrada, a gente poderia falar assim. Depois nós temos o Xiaomi Mi 9, e depois a versão Transparent Edition do Mi 9, que é a top de linha. Essa versão pode chegar até incríveis 12 GB de RAM, e ele tem um acabamento diferente do Mi 9. A traseira dele imita como se fosse um vidro transparente, e você consegue ver dentro do celular em termos, tá? Porque, na verdade, é uma arte que é feita na capa, então você não vê efetivamente dentro do celular, mas ele imita o interior aí de um aparelho. É muito bonito, e 12 GB de RAM é um negócio maluco para se ter num celular, né? Quando a gente fala da versão de entrada, que é o Mi 9 SE, ele é focado para um público aí mais intermediário avançado. Ele tem o Snapdragon 712 e versões de 6 GB de RAM, com armazenamento de 64 a 128 GB. O Snapdragon 712 faz parte da nova família da Qualcomm, muita gente não conhece, mas ele está no meio de um caminho ali entre um intermediário avançado ao começo de um topo de linha, a gente poderia falar assim. Já é tradição que a Xiaomi lance aparelhos mais simples, mas que façam parte da família Mi 9. É claro que quando a gente olha o Mi 9 SE e o Mi 9 normal, nós estamos falando aí de espécies diferentes, mas ainda assim é uma opção mais econômica para quem quer fazer parte aí da nova família sem ter que gastar muito. Agora olhando para o Xiaomi Mi 9 e o seu irmão mais caro, o Transparent Edition, nós temos aí o Snapdragon 855, 6, 8 ou 12 GB de RAM, 64, 128 e até 256 GB de armazenamento. É um aparelho monstruoso em termos de configuração, não tem mais o que você exigir no mercado atualmente, além disso vai sobrar potência para tudo, para jogos, para uso no dia a dia, então você nem precisa se preocupar, pegando um aparelho desse você vai estar sossegado, pelo menos ali por três anos em termos de desempenho. O Mi 9 conta agora com algumas novidades bem legais, como desbloqueio direto na tela, então você não tem mais digital nem atrás e nem na frente, basta você colocar o dedo ali na tela e ele já desbloqueia. Ele não é um sensor ultrassônico, como a gente viu aí no lançamento do S10, por exemplo, mas é sim bem rápido. Além disso, agora ele conta com o carregamento wireless, ou seja, carregamento sem fio, e ele tem suporte para a tecnologia 2.0 já do carregamento wireless, ou seja, ele consegue carregar o aparelho mais rápido do que as gerações anteriores, tem suporte a Quick Charge 4.0, sem contar que ele vem com carregador de 18 watts, que carrega o celular de 0 a 70% em torno mais ou menos de 30 minutos, e ele tem suporte também, é um carregador de 27 watts, que é um carregador mais rápido ainda. Olhando para a bateria do Mi 9, nós temos 3.300 mAh disponíveis, não é uma bateria enorme, mas para uso de um dia inteiro. Você provavelmente vai conseguir sem grandes problemas se você não for um usuário pesado, e a gente tem que considerar que o Snapdragon 855 tem uma eficiência energética muito boa. É um processador de 7 nanômetros, bem pequeno, então isso ajuda na eficiência energética, mas ainda assim a Xiaomi costuma não colocar baterias muito grandes nesses aparelhos, até porque eles optam um pouco mais pelo design mais fino do que efetivamente um custo-benefício em termos de bateria. A tela do aparelho conta com o notch em gota, que é uma tendência que a gente já está vendo aí no ano de 2019, e o interessante é que ele tem 450 nits, se eu não me engano, 450 ou 430 nits, que é o brilho da tela. Isso já é um brilho bem alto, mas ele pode chegar no modo automático até 620 nits, quando você estiver no modo automático e no sol. Isso é muito brilho, então provavelmente para você usar no dia a dia, você não vai ter problema nenhum em conseguir visualizar a tela quando tiver aquele solzão aí bombando. É claro que nem tudo são flores, né galera? O aparelho não conta com certificação IP68, então você não vai poder tomar chuva com ele, não vai poder derrubar um copo de água ali, nem nada do tipo. A gente já costuma esperar isso na série Mi, porque eles têm um preço mais reduzido, né? Então você tem que sacrificar algumas coisas, não tem jeito para o aparelho poder ficar mais competitivo, mas isso é algo que muitas pessoas ainda não veem um valor muito agregado, não querem pagar muito mais caro por isso. Então a Xiaomi era algo que eu já esperava que não tivesse mesmo, e nós não temos também a entrada de 3.5mm, você vai ter que usar o adaptadorzinho para poder utilizar os seus fones aí, mas isso também já é uma característica das gerações aí anteriores. Agora vamos falar das câmeras do Xiaomi Mi 9, que é uma das coisas que mais mudaram aí em relação à geração anterior. Conforme os rumores estavam dizendo, sim, nós temos 3 câmeras atrás do aparelho, é um sensor triplo, e desse sensor triplo nós temos uma câmera de 48MP, outra de 12 e outra de 16. Aí você vai falar, Becker, para que tanta câmera? É uma tendência, galera, que está rolando, e basicamente você vai encontrar o seguinte, uma câmera wide-angle, ou seja, bem aberta, para você tirar foto de arquitetura, e lugares fechados, esse tipo de coisa. Depois a gente tem uma telephoto, que é uma lente um pouco mais fechada, né? Para você, para ajudar a tirar as fotos de retrato, dar o fundinho embaçado e tudo mais. E depois nós temos aí uma lente com uma distância focal normal, para uso no dia a dia, a gente poderia falar assim. E aí você vai me perguntar, mas Becker, para que tanta câmera assim, né? Faz sentido as empresas, estão começando a lançar aparelho com 3, 4 câmeras traseiras, não é um exagero? Galera, eu acho o seguinte, desde que seja bem executado, eu não vejo problema em você ter um monte de câmera, até porque é melhor, porque a questão da distância focal, ajuda muito a você ter uma variedade melhor, para trabalhar com a fotografia. Então é a mesma coisa que você ter uma câmera de mão, e poder trocar as lentes, né? No celular, você consegue utilizar, fazer a troca, obviamente, ali pelo celular mesmo, mas você tem uma opção melhor, para tirar fotos mais abertas, ou mais fechadas, sem perder qualidade. Porque sempre que você faz algo de forma digital, quando você dá zoom, por exemplo, digital, você perde sim qualidade. E as câmeras foram muito bem avaliadas, elas já foram avaliadas aí pelo DxOMark, e o Mi 9 foi posicionado acima do iPhone XS, e acima do Galaxy Note 9, para vocês terem uma ideia, ele só está, ele está em terceiro na pontuação total, ele só está abaixo, eu acho que do Huawei P20, e algum outro celular da Huawei, eu não lembro exatamente o modelo, mas, ou seja, são câmeras muito boas, e quando a gente olha o preço do aparelho, ele é muito competitivo, porque a gente está falando algo em torno de 500 dólares. Quando a gente olha os seus concorrentes, como o S10, que apesar de ser um aparelho de uma categoria diferente, eles estão ali realmente muito próximos, a gente já parte ali para os mil dólares, então é um aparelho que chama sim muita atenção pelo que ele entrega, e o preço, essa é uma característica da linha da Xiaomi, da linha Mi, né, da Xiaomi, que sempre foi muito bem vista. Falando da filmagem do Mi 9, ele tem suporte a 4K 60 frames por segundo, não tem estabilização ótica, que é algo que eu acho que seria legal ter vindo, né, considerando que é um aparelho muito voltado para a câmera, mas de acordo com a Xiaomi, tem uma tecnologia de estabilização eletrônica, que se assemelha muito a um gimbal, ou seja, aqueles estabilizadores de mão, que são estabilizadores físicos, e se aproxima aí realmente de uma action cam. Então a gente vai ter que ver, obviamente, isso nos testes, mas pelo que a galera já fez aí testes iniciais, realmente essa estabilização está muito boa. E você ter o suporte a 4K 60 frames é muito legal, eu não lembro da Xiaomi ter liberado isso em nenhuma versão das linhas dos seus aparelhos anteriores, a gente sempre tem 4K 30, mesmo o Snapdragon, que era o 845 anterior, já tendo o suporte a 60 eles não liberavam. Então é um recurso que para quem gosta dessa parte de vídeo, vai ser muito bem-vindo. Resumidamente falando, é um aparelho que entrega tudo o que você precisa por um preço muito bom. Nós temos um design bonito, aquela traseira de metal curvada, que já é a característica aí da linha Mi, muito bonita, tela AMOLED, processador top de linha com memória RAM sobrando, enfim, não tem muito o que falar, é um aparelho que realmente vai incomodar os concorrentes, e eu acredito que ele é um sério candidato a ser um dos melhores celulares em termos de custo-benefício nos top de linha que a gente vai ter disponível aí esse ano. Beleza? Quero saber de vocês o que vocês acharam do lançamento, se vocês gostaram do design, se vocês gostaram das novas especificações, se você sentiu falta de alguma coisa, comente aqui embaixo também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações, e a gente se vê nas próximas. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau!